Olá pessoal, para quem ainda me conhece, está chegando aqui no canal, eu sou a Liza Mori, moro na Suíça e no vídeo de hoje é mais uma série Vida de Imigrante com a participação hoje da Cleudelene Fernandes, que mora aqui na Suíça e a Cleudelene é uma das primeiras meninas que eu convidei a participar desse projeto aqui no canal dessa série Vida de Imigrante, um ano atrás na mesma época que eu convidei a Isabela Bongautner, eu a convidei também a Isa topou logo de primeira, a Cleudelene também e enfim, hoje a Cleudelene vai compartilhar com a gente a sua experiência de imigrante morando aqui na Suíça e lembrando sempre que as experiências e as vivências da Cleudelene que só ela poderia ter vivido então o que ela passou, a vida dela aqui na Suíça pode ser diferente da minha ou da sua ou de qualquer outra pessoa que esteja morando aqui na Suíça então, vamos lá ao vídeo de hoje Vida de Imigrante, Cleudelene Fernandes, aqui na Suíça Olá, Liza é um prazer imenso estar participando do seu canal no YouTube desde já, muito obrigado espero responder todas as suas perguntas, espero que goste bem, eu já moro aqui na Suíça há cinco anos vim pra cá pra conhecer meu marido e acabei ficando Cleudelene, como você veio morar aqui na Suíça? eu vim conhecer meu esposo e acabei ficando aqui na Suíça conheci ele, vim conhecer, ele não quis ir me conhecer, preferiu que eu viesse aqui na Suíça e eu vim conhecê-lo e acabei ficando aqui e como foi a sua adaptação? a minha adaptação aqui na Suíça não foi difícil porque como ele é português, falamos português não foi muito difícil assim pra mim até agora não acho difícil viver aqui não e no aprendizado da língua, você é fluente? eu, apesar de já estar aqui cinco anos morando na Suíça como aqui em casa, nós só falamos português claro que ele é português, né? e eu ainda não domino o idioma direito entendo muito pouco o alemão mas com muita fé vou aprender o alemão sei muito pouco qual foi o momento mais difícil que você passou aqui na Suíça? o momento mais difícil na minha vida aqui na Suíça foi quando eu estava grávida da minha bebê quando eu estava com sete meses de grávida eu tive que sair da Suíça tive que sair porque como eu ainda não tinha meus documentos todos eu tive que sair fico um pouco triste porque eu sofri um pouquinho não quero entrar muito em detalhes porque me machuca um pouco então vamos deixar um pouco off pra mim foi muito difícil ter que sair daqui e ir pra Portugal foi lá que eu tive a minha bebê depois que eu tive ela fiquei lá sete meses quando os meus documentos estavam todos prontos foi que eu voltei pra cá pra Suíça devido um contratempo de uma pessoa maldosa que fez comigo e eu tive que sair daqui da Suíça por isso não vamos entrar em detalhes porque isso já não me interessa e agora é só felicidade você já trabalhou aqui no país? foi difícil de você conseguir emprego? eu nunca trabalhei aqui na Suíça não nunca trabalhei não só cuido da casa por enquanto mas pretendo trabalhar com fé em Deus você tem vontade de voltar a morar no Brasil? claro eu sinto muita vontade de morar no Brasil ainda claro né eu sou brasileira eu amo meu Brasil pode ter os seus defeitos mas eu amo o Brasil e pretendo sim morar no Brasil com fé em Deus e como é ser mamãe aqui na Suíça? pra mim não foi difícil não é normal super normal ser mãe aqui na Suíça o que mais lhe encanta aqui no país? o que me encanta aqui na Suíça é a educação deles eles são muito educados nunca passa pela gente sem dizer um oi sempre dá oi sempre dá bom dia sempre dá boa tarde aqui não tem separação de classe aqui todo mundo é igual e isso me encanta muito aqui na Suíça e aqui também é um lugar muito bonito a Suíça é muito linda ainda não conheço tem alguns lugares na Suíça que eu não conheço mas vejo por foto é muito 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 linda a Suíça e isso me encanta muito e o que me encanta mais aqui na Suíça é a educação deles eles são muito educados muito educados você já sofreu algum tipo de preconceito por ser brasileira ou por ser estrangeira? sobre o preconceito eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito aqui não nunca sofri nenhum tipo de preconceito até agora nunca senti nunca sofri nenhum tipo de preconceito não você tem amigos aqui na Suíça? amigos? eu não não tenho muito amigos aqui nem suíço e nem brasileiro só tenho uma colega que sempre tô junto com ela a gente vai em alguns lugares só tem uma também Suíça mesmo eu não tenho nenhum amigo nem amiga aqui só tenho essa colega brasileira que que sempre a gente vai passear junto gosto muito de estar com ela passeando aqui quando a gente pode também quando ela tem folga que ela trabalha Qual foi o seu maior aprendizado como imigrante aqui no país? O meu maior aprendizado aqui foi valorizar bastante a minha família esse foi o meu maior aprendizado a valorizar muito a minha família e também aprender ser humilde isso é uma isso foi uma coisa que eu aprendi muito a ser humilde porque a gente com humildade a gente chega em qualquer lugar e já com arrogância não então eu aprendi muito aprendi a valorizar muito a minha família que tá no Brasil sinto muita saudade da minha família sinto muita saudade do meu filho que eu tenho outro filho que mora no Brasil sinto muita saudade das minhas irmãs da minha mãe de todos que eu amo esse foi meu aprendizado aqui aprender a valorizar a minha família pra você por que vale a pena morar aqui na Suíça? pra mim por que vale a pena morar na Suíça? aqui pra quem trabalha vale muito a pena morar aqui porque aqui é muito bom é um um país acolhedor é um lugar bom de se viver onde você pode andar tranquilo pode usar o que você quer que aqui ninguém mexe com você né aqui é muito bom dê uma dica pra quem está pensando em emigrar aqui para o país olha a minha dica pra quem quer vir em emigrar pra morar na Suíça é aprender o idioma aprender o idioma aprender o alemão porque você falando alemão você vai em qualquer lugar aqui tem que aprender o idioma não tem pra onde correr porque você sabendo falar o idioma você faz e vai em qualquer lugar essa é a minha dica aprender o idioma pra poder emigrar pra cá para a Suíça muito obrigado Lisa foi um prazer imenso responder as suas perguntas espero que você goste um prazer também ser convidada pra responder suas perguntas no teu canal do Youtube muito obrigado muitíssimo obrigado um beijo pra você e um abraço tchau então esse foi o vídeo de hoje pessoal espero que vocês tenham gostado da participação da Cleodilene eu particularmente adorei e muito obrigada Cleodilene por você ter aceito fiquei muito feliz desde quando você disse que participaria então um beijo pra você um beijo pra sua filha um beijo pra sua família e esse foi o vídeo de hoje pessoal espero que vocês tenham gostado beijo fiquem com Deus tchau tchau e até o próximo vídeo